Lucas 1,30 O anjo Gabriel falando com Maria Achaste graça diante de Deus É muito interessante isso porque os personagens da Bíblia que Deus escolhe você sempre vai encontrar algumas características neles Por exemplo, por que Deus escolheu Davi? Tem lá algumas características, ele estava cuidando das ovelhas, ele era o menor da casa Você vai encontrar em Noé, por exemplo, ele andou diferente no meio da sua geração Por exemplo, Jó era íntegro, reto, se desviava do mal Agora, é interessante quando a gente vai estudar Maria porque a gente vai pegar a lista de características dela e a gente não encontra Não há nenhum registro anterior de Maria Achaste graça diante de Deus Por graça, pela graça E aí? Vai discutir com Deus, não tem o que falar Foi uma questão de graça, apenas por graça Pense sobre isso Pense sobre isso